Boa tarde, colegas. Considerando a angústia e preocupação de vários servidores com o tema dos quintos, em especial os colegas da Justiça Federal do TRF, por conta da decisão do CJF, que determina a retirada da parcela salarial em outubro, e também considerando que o Supremo retirou do julgamento virtual a apreciação dos embargos da relatoria do ministro Gilmar Mendes, a direção, Sintraju Filho de Forte, convida para prestar informações sobre esse tema para reuniões amanhã, quarta-feira, 4 de setembro, às 15h, no restaurante da primeira instância da Justiça Federal e às 16h30 no restaurante do Tribunal. Aguardamos os colegas lá para prestar informações e auxiliá-los no que temos, na verdade, para enfrentar e garantir o direito de todos os servidores nesse tema.